E é o que está parecendo, o futuro da DCU está na mão de Dwayne Johnson. Se ele falhar, acabou tudo. E eu vou te explicar porquê depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo bop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Pra você me ajudar a trabalhar mais ainda, assina lá o Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A, e deixa um direct pra mim. E pode perguntar o que você quiser, mandar link, mandar notícias, coisas que podem virar vídeo aqui. Quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo. Bora falar de DCU, porque eu já estou levantando essa bola aqui no canal, já faz algum tempo. E as últimas notícias e os últimos desenvolvimentos estão apontando para o mesmo direcionamento que eu dei pra vocês algumas semanas atrás. A coisa está parada. Simplesmente, a nova empresa, a Warner Bros. Discovery, puxou o freio de mão da DC bonito. Bonito. Porque o último filme que teve seu sinal verde dado ainda na gestão da Warner Media foi Besouro Azul, que acabou de filmar. Vai entrar em pós-produção agora. Não acho que esse filme será cancelado, tá? Batgirl também não. Os filmes estão prontos. Mas, ao que está aparecendo, houve uma parada geral. Talvez isso se relacione com o fato do David Zaslav, da Warner Bros. Discovery, estar tentando encontrar uma figura de liderança, um produtor-chefe, pra decidir o que fazer com a DC no cinema, com a DC Filmes, no cinema e in-stream. Todo o resto está no gancho. Inclusive, séries. Não se sabe o que vai acontecer. Eu diria pra vocês que até o projeto Batman do Matt Reeves está sob suspeita nesse momento. Porque se essa figura de liderança for encontrada, antes de mais nada, e entrar lá e falar assim, não, vamos começar de novo. Tudo de novo do zero, porque vamos ter um universo compartilhado único do Akinduer. Quais são os sinais de que isso está acontecendo? A falta de novidades. A participação da DC na Comic Con de San Diego, que foi bastante preocupante. Nós temos informações de que nem era pra ter. Que a Warner Discovery teria decidido não fazer nada, não estar na Comic Con. E que a coisa virou de última hora. E decidiram mostrar Shazam e Adão Negro. Teve aquele rumor do Henry Cavill, que eu acho que nem ajudou. A criar buzz. Ajudou a criar mais uma decepção envolvendo o nome de Henry Cavill como suplemento. Agora estão falando que não, teve suspeita de Covid do Henry Cavill. É não, porque a própria Warner Discovery vetou. Porque achou que uma participação do Henry Cavill iria gerar a conclusão de que ele está de volta. E não é verdade, porque não está. Não tem nada assinado. Então nem na brodagem ele poderia aparecer. Me parece que se isso é real, a possível presença do Henry Cavill, a tentativa de trazer o Henry Cavill, foi uma parada do Dwayne Johnson pra bombar o Adão Negro. Que ele já está usando o Superman pra promover o Adão Negro já faz algum tempo. Que ele vem fazendo comparações do Adão Negro com o Superman. Porque o Dwayne Johnson sabe que o Adão Negro não é um personagem conhecido. E que fazer comparações com o Superman situa as pessoas. Ah, então ele é tão poderoso quanto o Superman? Beleza, já coloquei ele no nível de poder aqui. Shazam. Shazam teve trailer lá na Comic Con. O Zachary Levi, que faz o personagem, deu entrevista depois dizendo que ele não sabe o futuro do personagem. Ele não sabe nem se vai ter o terceiro filme. Ele disse que, olha, se vocês assistirem esse filme, é possível que os chefes façam outro. Não há planos pra Shazam. Não há planos nem de uma introdução do Shazam no mundo do Adão Negro e vice-versa. Ao que sabemos até agora, o mundo do Adão Negro, do Dwayne Johnson, pode ser um universo separado. Ele pode ser um pocket universe. Porque não há nada até agora em Adão Negro, exceto os rumores, que ligue esse personagem a qualquer coisa que foi feito pelo MCU. E aí que vem a minha teoria, que é uma impressão minha, de que Dwayne Johnson é o último bastião, não porque ele chama-se bastião, ele é a última fortaleza da DCU. Ele é o único cara que pode manter o regime antigo ainda funcionando. E isso vai depender muito do sucesso desse filme. O Dwayne Johnson tem uma produtora que é a Seven Bucks. A Seven Bucks tem duas produções em DC já. Super Pets, que é uma animação que não tem nada relacionado com o Adão Negro, que tem a voz do Dwayne Johnson como cripto, e o Adão Negro. A Seven Bucks também produziu o Adão Negro. O Dwayne Johnson é co-produtor de Shazam também. Como é que funciona a história? O Dwayne Johnson aluga os direitos da DC. Ele vai lá na Warner, aluga os direitos daqueles personagens, pra usar no filme da sua própria produtora. Não é a Warner que está produzindo os filmes. Ela tem produtoras parceiras que ajudam a montar esses filmes. Como, por exemplo, a Atomic Monster e o James Wan fazendo Aquaman. A Bad Robot do J.J. Abrams está com o Superman na mão. A gente não sabe o que vai acontecer. E, finalmente, temos a Seven Bucks do Dwayne Johnson fazendo Adão Negro. Então, se o Dwayne Johnson consegue um bom resultado com o Adão Negro, é possível que, a partir daí, Dwayne Johnson seja essa figura de liderança. E, a partir de Adão Negro e da Sociedade da Justiça, que é anterior à Liga da Justiça, que, a partir daí, ele recomece o universo DC a partir de Dwayne Johnson. Henry Cavill estará nesse filme? Não se sabe. Se estiver, é muito provável que seja no mesmo estilo que Vincent D'Onofrio, que Charlie Cox, estão de volta como demolidor e rei do crime. O mesmo ator pra gerar buzz, pra gerar lembrança imediata, porém, uma nova visão desse personagem, que é o que o Henry Cavill quer. O Henry Cavill nunca gostou do Superman do Snyder. Nunca gostou. Ele disse isso em várias oportunidades. Ele sempre achou que o Superman era diferente daquilo que o Snyder trazia. Uma figura mais otimista. E não tão perturbada como a versão do Zack Snyder. Daí, cara, Shazam, cara, super esperançoso. Nenhum outro filme sendo liberado nesse momento. Ó, vou falar pra vocês, Pacificador temporada 2, tá esquisito. Ninguém fala de Pacificador 2 mais. A fandom ainda é uma dúvida. A Deadline tá falando que a fandom tá mantida, mas a Deadline falou que o Henry Cavill ia aparecer. O que vem por aí? Eu imagino que pode estar rolando uma parada geral, uma brecagem geral, e não importa os resultados dos filmes que estão prontos, Aquaman, Flash, ambos cercados de controvérsia pelos atores, Batgirl, Besouro Azul, Shazam, e Adão Negro. Não importa o que esses filmes vão trazer, não vai ter continuação de mais nada. E eles vão recomeçar do zero. A gente tem informações que apenas o universo Matt Reeves está mantido, mas também não tivemos informação nenhuma sobre as séries. O que me preocupa. O que me preocupa. E tem o Coringa 2, que é algo completamente fora da curva. Então, galera, vamos prestar atenção nos movimentos do Ellie Johnson e nos resultados de Adão Negro, que são importantíssimos nesse momento, para que a Discovery tome a decisão sobre o que fazer com esses personagens. O que é bastante preocupante e pode ser que a gente tenha um hiato de 2, 3 anos sem nada até o retorno, até a volta de universo realmente compartilhado da DCU e menos corrigido. Eles vão parar de tentar remendar o DCU. Vamos parar tudo. Vamos manter só essas produções que são independentes. Aqui e ali. Um Batman aqui. Um Coringa ali. Um não sei o que aqui. Depois volta. E dá um chute na bunda do J.J. Abrams, que não entregou nada. Então, vamos... Eu chamo vocês a prestar atenção no Adão Negro. Eu acho que o Adão Negro é agora a peça-chave dessa engenhoca. E se a gente quer que continue as coisas do jeito que a gente se lembra, Adão Negro pode ser a solução. Eu acho que a essa altura tentar imaginar a volta de Zack Snyder, qualquer coisa que o Zack Snyder tenha planejado, é absolutamente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vou aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí